Vou fazer aqui um penteado truqueiro. A gente gosta dessa palavra. Tru-cru-cs. Surge uma parada e você vai ter que fazer, né? Você mesma. É muito importante a gente saber fazer as coisas, porque dependendo da situação, a gente não tem ninguém ali na hora. Exatamente. Ó, vou dar uma enroladinha aqui. Vou dar um voluminho aqui. Vou pegar esse grão. Vou colocar ele pra cá, depois eu giro ele pra enfiar dentro do cabelo. Essa giradinha que você dá é pra ele fixar melhor, né? Fixa melhor e ele se esconde. Olha que linda a lateral, gente. Fica bonitinho. Minha mãe usou muito esse penteado quando ela alisava. E minha avó, quando tinha cabelo bem crespo, também usava esse penteado. Então você pode fazer com qualquer tipo de cabelo. Quem tem um black, ele faz um... Prende só aqui, fica aquele black assim, parece uma flor. Nossa. Tem um cabelo que eu adoro quando eu tô um pouquinho mais geek, diria assim. Que na verdade eu aprendi com uma amiga, então ela é dona desses coquinhos. Não, e é isso. A referência tá aí pra isso. Gente, o estilo não é pra uma pessoa só, não. Eu acho que depende muito da personalidade da pessoa. Esse tipo de penteado combina muito com franja. De coquinha. Tenta não deixar ele muito... Apertado? Apertado, pra ele poder ganhar volume. Assim, eu não tenho tanto volume no cabelo. E aí vai costurando com grampo, né? Exatamente, pra ele não cair. Depois dá aquela finalizada com o spray. E aí você deixa esse cabelinho aqui na lateral. É, é um pega-rapaz, como diria minha mãe. Galera, eu tô indo super bem, cara. Ah, agora eu consigo perceber que essa franja, ela é picada. Mas aí aqui na lateral, ela fica maior, né? Porque foi... Que dá um acabamento perfeito pro rosto. Também. Acho que tá indo, hein, galera. Que tem uns fiapinhos, fica uns fiapinhos. Eu adoro. Esses fiapinhos eu acho que dão um charme. Isso, parece uma fadinha. É. Assim, eu gosto também. Olha que lindo, gente. Eu adorei.